Da jogada, refugou, bola favorecendo o Água Santa Lucas Bento Despacha essa bola pra frente, ninguém sabe de graça E que é homem de cabeça ganhou, Matheus, ele e o Ruivo, Matheus ganhou, invadiu Pra bater, esperou o toque, a bala avançou João Sabino Gol Da Portuguesa Santista Na marca de 31 minutos do primeiro tempo Num lance completamente maluco O Matheus invadiu a área, pediu o pênalti Ficou Um pra Portuguesa, zero pro Água Santa O sol tá de frente pro Rafael nesse momento do jogo Ele tá ali pressionando o Samurai, dizendo, olha pra mim O árbitro autoriza Rafael e Samurai Partiu pra bola Gol Do Netuno Aos 39 minutos do primeiro tempo Rafael, por mais que ele olhasse pra você Essa não deu Foi lá dentro Um pro Água Santa Um para a Portuguesa Matheus mete essa bola pra dentro Desenvolve o desvio Gol Do Água Santa Aos 49 minutos do segundo tempo Na cobrança da falta A bola fez a curva Ninguém cortou O Ruivo fechou por dentro E matou o goleiro Rafa Dois pro Água Santa Um pra Portuguesa Santista Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON